Então vamos fazer um videozinho bem longo daquele sem nenhuma previsão para terminar não sei quanto que esse vídeo vai durar aquele vídeo bem gostoso que o pessoal curte então eu fiz um vídeo um tempo atrás chamado infidelidade dois pesos e duas medidas que ele acabou sendo mais polêmico do que mamilos e eu já já imaginava porque que se aconteceu o Brasil ele é um país tradicante para caramba e eu tô fazendo esse vídeo aqui não é para dar um puxão de orelha nos inscritos não é para criticar eles na verdade é para demonstrar que esse pessoal que vem falando que não o homem ele tem que se casar tem que se comprometer para sempre não pode abandonar a esposa não pode abandonar os filhos não pode trair de forma alguma ou que vem dizer que a traição dos dois lados é pior tanto a traição uma é tão pior quanto a outra tanto a traição masculina quanto a feminina eu tô fazendo esse vídeo para falar para esse pessoal que esse pessoal tá errado e para falar o porquê que esse pessoal tá errado e porque que esse pensamento é um pensamento tradicom que tá mais longe possível da red pill do que se possa imaginar algo completamente blue pill porque veja bem o cara que é red pill ele o comprometimento maior da vida dele é com ele mesmo ele busca a felicidade dele e a liberdade dele então é lógico que o mecanismo de validação dele vai ser totalmente interno ele não vai dar atenção para esses mecanismos de validação para essas normas que são impostas pela sociedade em nome de caras conservadores tradicionalistas em nome de mulheres certo em nome do genocentrismo em nome da misandria ele não vai se preocupar com essas normas sociais ele vai definir as normas da vida dele a bússola moral da vida dele e o comprometimento dele vai ser com a felicidade dele com a satisfação dele e com a liberdade dele então veja bem no vídeo anterior o pessoal tá falando que meu deus o racoon defende o a traição defende a infidelidade não eu não falei no vídeo que a infidelidade masculina ela é positiva e a traição feminina é negativa eu falei que a traição masculina ela é destrutiva porém ela é bem menos destrutiva do que a traição feminina e eu expliquei exatamente as razões disso e eu vou resumir aqui novamente porque porque que a traição masculina ela é menos destrutiva do que a traição feminina porque em primeiro lugar o cara que tá traindo ele tá traindo provavelmente porque a esposa ou namorada dele se afastou emocionalmente e sexualmente dele e em muitos casos quando o cara tá casado ou tem filhos ele vai buscar uma amante para se saciar só ali emocionalmente e sexualmente porém ele vai continuar com a esposa vai continuar provendo para a esposa para os filhos ele até pode ainda continuar gostando da esposa só que ele tá usando ali amante só para saciar uma parte emocional e principalmente sexual e tem outra coisa o cara vai se cuidar bem mais para não acabar engravidando amante porque ele tá ligado que rola pensãozinha né porque a ideia de filho bastardo no Brasil ela foi eliminada décadas atrás filho bastardo hoje em dia tem tanto direito quanto filho legítimo então o cara vai se cuidar e mesmo que o cara não se cuide esse filho bastardo ele vai nascer fora da família dele fora do antro familiar dele então a putaria que ele fizer vai ficar fora da família não vai chegar na família dele e depois conforme o tempo for passando se o relacionamento dele com a esposa dele ainda chegar naquele estágio que eles são bons companheiros mas eles não têm mais interação sexual eles podem até continuar juntos já tem muito caso que eu já vi por aí de mulher que sabe que o marido trai ou sabe que o marido traiu filho mas continua com ele porque o cara é um bom provedor o cara é um bom companheiro e muitas vezes a mulher ela já tá na menopausa e ela nem tá preocupada mais com sexo uma dessas ela até pensa não não vai 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 pegar as puta lá só que depois volta aqui para casa entendeu e toma um banho antes de voltar faz o favor então tem esse tipo de negócio aí e que nem eu falei se nascer um bastardo vai nascer fora da família entendeu muitas vezes o cara continua provendo para mulher continua provendo com os filhos continua mantendo a família dele e aí que tá a diferença né o cara ele vai buscar só uma temporária com a qual ele não vai se comprometer totalmente vai continuar comprometido com a mulher e com os filhos só para saciar essas vacunas dele e ele não vai necessariamente dissolver a família ou não vai necessariamente terminar o relacionamento dele com a esposa dele agora veja como é que é a traição feminina para começar que quando a mulher chega e decide ele trair o homem ela já não tá envolvida envolvida emocionalmente com o homem ela não tá mais envolvida sexualmente com ele muitas vezes já não tem mais respeito nenhum pelo cara e ela tá fazendo isso já para trocar de homem para abandonar o cara dela e trocar pelo pelo ricardão pelo próximo e tem outra resumindo então já tem essa ideia a traição masculina não necessariamente ele não gosta da esposa ele até pode continuar com a esposa e ele não necessariamente vai dissolver a família a traição feminina ela já tá pensando em dissolver a família e ela já não tá mais envolvida com o homem já tá querendo cortar o relacionamento com ele e tem outra parte bem grave se ela já tá querendo dar um golpe de pergamia no próximo cara no amante aí mesmo que ela não vai se cuidar não vai se cuidar e vai acabar engravidando e veja bem se a mulher engravida sendo adúltera traindo ela tá trazendo o filho bastardo para dentro da família e dos dois um ou ela vai usar esse filho bastardo para tentar prender o amante se o amante tiver mais recursos e já pega uma pensãozinha ou já convence o cara a casar com ela e morar junto e já abandona o marido ou pior ela vai fazer esse filho bastardo nascer dentro da família e fazer o trouxa do marido aceitar um filho que não é dele e se tornar legalmente por esse filho filho bastardo encerro o caso deve ter outros detalhes ali no vídeo mas enfim o que eu tô defendendo não é que o homem ele tem que ter o direito de trair a infidelidade masculina é positiva não a infidelidade masculina ela é negativa ok só que é muito menos destrutiva e negativa do que a infidelidade feminina e eu vou passar vários argumentos aqui atacando essa ideia de que o homem ele não pode trair de jeito nenhum ele não pode terminar o relacionamento de jeito nenhum tem que ficar eternamente sendo um boi de carga cuidando da esposa cuidando dos filhos não importa o quanto ele esteja infeliz não importa o quanto o relacionamento dele com a esposa seja tóxico e não importa o quanto essa mulher tá negligenciando ele o que eu vou defender nesse vídeo aqui apesar da infidelidade masculina ser algo negativo o homem dependendo da condição da situação que ele tá na sociedade atual com as leis mulheres atual com o ginocentrismo que a gente tem hoje em dia e o comportamento das mulheres atuais ele tem sim a liberdade para trair se ele quiser trair para dar o pé na bunda se ele quiser dar o pé na bunda se divorciar se ele quiser se divorciar porque veja bem a gente tem se o cara for fazer qualquer uma coisa dessa se divorciar dá o pé na bunda trair cara tá correndo risco o sindicato bucetal tá lá de olho pra fazer o cara pagar cara tá correndo risco de perder a guarda dos filhos tá correndo o risco de perder a casa dele tá entendendo e muitas vezes o cara já tá num relacionamento tão tóxico com a esposa já tá tão desgastado que ele tá disposto a pagar esse preço ele tá disposto a abandonar a casa nem que seja pra ele ir pra um kitnet tá ligado e ficar pagando a pensão e tudo mais ele já tá tão desgastado no relacionamento com essa esposa que não dá mais entendeu às vezes o cara termina ali sem nem trair tá ligado mas enfim eu tô defendendo esse direito do cara se divorciar dar o pé na bunda e até trair se a esposa estiver negligenciando ele porque veja bem isso é uma coisa que eu vou falar mais da dinâmica de relacionamentos mais pra frente no casamento moderno o homem ele é obrigado a prover não importa o que aconteça não importa o que a mulher faça a mulher ela não é obrigada a satisfazer isso sexualmente e não é obrigada a descendentes pra ele essa ideia da igualdade de companheiro de igual pra igual entre uma mulher é uma babaquice a união entre o sexo sempre foi uma troca do homem dando proteção e provisão e o homem é obrigado a dar proteção e provisão por lei porém a mulher por lei ela não é obrigada a dar descendentes pra esse homem ou saciar esse homem o cara pode estar sendo negligenciado durante meses durante anos tá entendendo não pode nem se lembrar de quando foi a última vez que ele se envolveu emocionalmente sexualmente com a esposa o negócio pode estar completamente morto mas ele tem que continuar sustentando ele não pode nem terminar o casamento é assim olha não vou ter que pagar nada pra ela nem partilhar bens com ela porque ela não cumpriu com a parte dela da barganha porque é lógico que quando o cara se casa com a mulher ele tá basicamente assinando um monopólio olha o sexo dela é só meu e tudo quanto é descendente que nascer dessa mulher vai ser só meu quem fala que está errado que se é machismo é tudo feminista mas enfim vamos vamos prosseguindo aí então eu sabia que esse vídeo ele ia dar um pouco de polêmica que faz todo sentido porque eu tô pra ver um país mais conservador mais escravosseta mais blupiu mais mangina do que o brasil no brasil a gente vive um verdadeiro falso patriarcado quando eu falo tradicionalismo e conservadorismo não tô elogiando tô criticando porque o tradicionalismo e o conservadorismo ele é exatamente essa ideia de que a tradição conservadorismo tem que ser apenas para os homens veja bem até hoje o que é esperado do homem quando ele vai se casar quando ele vai fazer filhos é que ele tem que ter mais recursos que a mulher ele tem que ter um salário maior que da mulher mesmo que a gente tem aí há décadas defendendo o igualitarismo entre homens e mulheres então o cara tem que ter mais recursos ele tem que ter um salário maior que a mulher ele tem que prover e o pessoal ainda vem com esse papo de que não o casamento é sagrado o homem não pode abandonar ela não importa o que aconteça ele não pode trair ela não importa o que aconteça entendeu ele tem que ficar cuidando da mulher cuidando dos filhos não importa o quanto ele esteja sendo negligenciado e o quanto ele esteja infeliz tem que ser um completo boi de carga blupiu pra caralho escravosseta pra caralho só que veja bem por que que eu chamo isso de falso patriarcado por que que eu critico como tradicionalismo e conservadorismo porque o tradicionalismo e conservadorismo ele prega que só o homem tem que se sacrificar só o homem que tem que ter aquele compromisso pro resto da vida e ser responsável a mulher não veja bem nos últimos 50 60 70 anos aqui no Brasil a gente manteve esse falso patriarcado brasileiro no qual o homem tem que ser responsável tem que ser provedor tem que ser foda e tudo mais e a quantidade de expectativa e exigência em cima do homem aumentou cada vez mais a gente tá num nível atual que não importa o cara não basta o cara trabalhar 50 60 horas por semana pra trair uma esposa pra prover pra ela e prover pros filhos o cara ainda tem que ficar fazendo academia e virar metrosexual e se cuidar e se comportar pianinho direitinho pra não correr o risco da mulher trair pra não correr o risco da mulher pedir o divórcio a troco de nada compreende? a gente já tá naquele estágio que o cara nem de ser um provedor o cara tem que ser um um gado de valor né um mestre da sedução um super P.O.A. porque tu nunca sabe o que pode acontecer enquanto foi mantido toda essa pressão toda essa expectativa em cima do homem o que que aconteceu com as mulheres nas últimas décadas? uma proliferação absurda de mulheres mais solteiras essa parte também um aumento drástico da quantidade de mulher adulta da mulher que sai traindo os gados de valor os conservadores até falam né tipo é chifre faz parte tá ligado quem nunca tomou chifre olha veja bem que patriarcado é esse? que conservadorismo é esse? uma quantidade absurda de mulheres divorciadas uma quantidade absurda de mulheres que deixam pra se casar só quando elas estão lá na UOL casamento tardio pós 30 porque elas são carreiristas quer dizer elas podem mudar os termos do contrato social entre os sexos quando elas quiserem elas podem se degenerar cada vez mais elas podem começar a oferecer cada vez menos pros homens porém as expectativas dos homens são mantidas como é que pode isso? quer dizer tem pressão e expectativa em cima do homem mas não tem pressão e expectativa em cima da mulher então é lógico que nos relacionamentos seja namoro ou casamento eles estão se tornando cada vez mais tóxicos e a balança foi se virando cada vez mais pras mulheres o homem tá recebendo cada vez menos teve um hangout que eu fiz com o Hernani do Sociedade Primitiva que a gente discutiu exatamente isso o homem moderno no namoro e no casamento ele não pode esperar nada ele não pode ter expectativa de porra nenhuma e a mulher tá aumentando cada vez mais as expectativas dela e não só isso colocando o estado pra garantir que as expectativas delas sejam satisfeitas porque se não forem satisfeitas o homem vai ter que pagar de um jeito ou de outro cedo ou tarde e o negócio é tão grave que tem até homem que se casa com a mulher hoje em dia numa situação que digamos o seguinte a mulher não quer nem ter filho e o cara tá casando com ela por que que tu tá casando e tu não vai ter descendente caramba? compreende? mas voltando um pouco ali na parte legal o casamento moderno aqui não só no Brasil em toda a sociedade ocidental é basicamente o seguinte é uma prostituição é uma prostituição porque o homem ele tá oferecendo lá proteção e provisão pra mulher em troca do sexo dela mas não é só isso é pior do que uma prostituição porque o cafetão é o estado o cafetão é o governo e muitas vezes o cara tá sendo punido sem nem receber aquele sexo que ele queria receber com aquela frequência que ele gostaria de receber ou até mesmo receber os descendentes que ele queria receber às vezes até o cara recebe descendentes achando que são deles mas são de outro homem mas enfim faz sentido o Brasil ter feito essa transição no último século de um patriarcado pra esse tradicionalismo pra esse conservadorismo certo? ginocentrista misândrico por quê? a gente tem o fenômeno que são os filhos do feminismo, né? os filhos do feminismo são todos esses homens que nasceram filhos de mães solteiras filhos de mães divorciadas e não tiveram uma presença masculina na vida deles por várias razões pode ser que a mulher foi tão tóxica que espantou o homem ou pode ser que ela simplesmente decidiu que ia ter o filho sozinho porque veio com aquele papinho que as crianças não precisam de homem não importa se é menino ou menina resumindo estupidez mas veja bem quando tu tem uma quantidade grande de homens que são filhos do feminismo é que nem diz aquela frase do do clube da luta, né? que nós somos uma geração de homens criados por mulheres é lógico que o cara por mais que ele tenha o instinto masculino dele vai estar enraizado na psique dele esses valores femininos tem muito cara que passa o resto da vida sendo o filhinho da mamãe ele passa a vida dele desde quando ele é criança pequenininha adolescente só dando validação pra mãe como se fosse a esposa dele entendeu? só prestando satisfação e dando validação pra ela e daí o cara vai crescendo e continua prestando satisfação e dando validação pra mãe ou muitas vezes já logo em seguida, né? arranja uma namorada cai numa união estável sem nem saber que tá se casando entendeu? só porque vai morar com a namorada ou é trouxão total conservador e já casa com a primeira que aparece entendeu? então ele simplesmente troca a mulher pra quem ele tá prestando satisfação e pra quem ele tá dando validação ele nunca se torna um homem independente dificilmente vai chegar a se tornar um cara redpill mas enfim vamos partir pra uma outra parte dos argumentos eu já passei a premissa do vídeo anterior lá que eu tô fazendo esse adendo naquele vídeo que vai ser bem longo eu já falei a respeito desse falso patriarcado desse conservadorismo brasileiro que é um lixo mas vamos falar um pouquinho da parte evolutiva da dinâmica do relacionamento entre os sexos como eu já falei basicamente o casamento mesmo antes de existir casamento quando homens e mulheres se juntavam paleolítico neolítico etc sempre foi um relacionamento uma relação um contrato social entre os homens e as mulheres no qual os homens se comprometiam a proteger e prover pra mulher e em troca a mulher ela ia dar sexo pra ele e ela ia dar descendentes pra ele sempre foi assim vai continuar sendo durante muito tempo se tu tentar lutar contra o instinto masculino contra o instinto feminino tu só vai se lascar é que nem aquele pessoal que aparece esses caras que ficam tentando ter relacionamento com mulher mais velha com mulher que tem mais recursos e até mesmo essas mulheres que se tornam super carreiristas e começa a ter um comportamento todo masculino e as vezes elas tentam ter um relacionamento de igual pra igual tentam ter um relacionamento com um cara que tenha menos recursos que ela todo mundo sai frustrado dificilmente o relacionamento dá certo é muito difícil lutar contra o instinto mas enfim por que que eu tô falando dessa parte evolutiva por causa do seguinte veja bem como é que são os relacionamentos e como é que é o casamento hoje em dia o homem não tem expectativa nenhuma que nem eu falei tem essa inserção do estado nesses relacionamentos que que nem o Kogos falou deviam ser relacionamentos orgânicos relacionamentos tratados apenas pela família só que foi inserido o estado lá no meio e é que nem eu falei o estado é aquele cafetão é aquele agente do sindicato bucetal ele tá lá pra garantir que a mulher vai receber o que ela quer receber não importa se as expectativas delas sejam irreais sejam inaceitáveis não importa se nesse relacionamento o homem só tá saindo lesado só tá saindo prejudicado e tudo quanto é benefício tudo quanto é privilégio tá indo só pra mulher então veja bem evolutivamente o homem não tá saindo sendo saciado na sociedade moderna ele não tá tendo acesso aos descendentes que ele tá querendo ter e ele não tá tendo acesso a companheira sexual que ele tá querendo ter especialmente os tradicionalistas os tradcux que deixam a mulherada reinar deixam o feminismo correr solto aqui no Brasil e também os feministas porque o que acontece com esses caras geralmente eles se casam com uma guria né ou com a feministinha ou com a conservadia dos sonhos deles e eles se casam com essa mulher depois que ela já cansou da faculdade do tempo de festa das viagens e ficou um pouquinho brincando na carreira dela eles se casam com essas mulheres quando elas são com 30 entre 30 e 35 é lógico que o cara vai sair lesado porque logo em seguida a mulher vai ficar louca pra ter filho a parte fértil a parte da libido mais alta a parte da aparência física mais atraente da melhor fase da sexualidade da mulher dele já foi aproveitada por outros homens não vai ficar com ele ele tá pedindo pra se ferrar agora vamos falar um pouquinho da parte legal conforme eu falei a infidelidade masculina ela é bem menos destrutiva que a feminina e existem também outras razões pra isso por que que o cara tá correndo risco e por que que a mulher não tá correndo risco porque veja bem primeira coisa divórcio foi totalmente flexibilizado nesse país a quantidade de cara baby boomer e geração x que se ferrou por que desconhecia as leis de divórcio ou simplesmente as leis foram modificadas sem eles perceberem se casar achando que ia ser um negócio pra sempre achando que a mulher não ia trocar o homem a troco de nada e veja bem foi flexibilizado totalmente o divórcio e vamos falar de outra coisa a gente exige nesse falso patriarcado brasileiro adoro falar esse falso patriarcado brasileiro a gente exige que o homem se comprometa totalmente com a mulher que ele não abandone ela que ela não abandone os filhos só que veja bem qual é o comportamento que a gente vê nas mulheres hoje em dia quantas mulheres tu vê elas terminando o casamento simplesmente porque estão infelizes estão insatisfeitas veja bem a mulher no casamento no relacionamento ela tem direito a felicidade o homem não tem compreende? e também tem outra questão aí no meio quantos caras não tomam o divórcio por causa da hipergamia por mais que o pessoal faça aquelas votos de casamento na riqueza na pobreza na saúde na doença as mulheres elas estão cumprindo essa parte da barganha quantos homens não tomam o divórcio porque sei lá perderam o emprego deles ou sofreram algum acidente estão com alguma lesão estão meio que semi deficientes alguma coisa assim quer dizer de alguma forma o papel deles de provedor ele não vai conseguir mais cumprir a mulher não gosta disso e pede o divórcio veja bem é o que eu falei da parte evolutiva é a dinâmica de proteção e provisão em troca de sexo e descendentes e não só isso tem outra coisa muito importante aqui no Brasil que é o seguinte não só no Brasil mas nos outros países da sociedade ocidental a parte da traição a parte do adultério veja bem num casamento ou numa união estável como a gente sabe que a maioria esmagadora dos relacionamentos o homem tem mais recursos tem salário mais alto que a mulher e é exatamente por isso que ela se sentiu atraída por ele e aceitou se relacionar seriamente com ele veja bem que engraçado não importa quem trai no casamento na união estável atualmente o homem sempre sai punido o homem sempre sai lesado quer dizer o cara ele pode trair está insatisfeita com a esposa vai arranjar alguma outra aí já pede um divórcio e logo em seguida o que ele vai ter que fazer? ele vai ter que partilhar os bens dele ele dificilmente vai conseguir a guarda compartilhada ou a guarda de pelo menos um dos filhos quer dizer vai perder a guarda dos filhos e vai ter que pagar a pensão dependendo do caso não só para os filhos para a mulher que nem eu falei o sindicato bucetal vai fazer o cara pagar agora imagina a mesma situação só que a mulher é que está traindo tem algum tipo de punição para a mulher? sinceramente tem algum tipo de punição para a mulher? quer dizer a mulher ela ainda pode trair e ela ainda sai premiada ela fica com a casa ela fica com os filhos ela ganha pensão que engraçado né? não realmente vamos defender a sociedade ocidental vamos defender a instituição do casamento vamos ser bem cavaleiro templário vamos ser bem deus vulva e que nem eu falei na partilha e na guarda é sempre o homem que sai lesado não importa se a mulher traiu não importa se o cara está insatisfeito com o relacionamento e ele vai terminar com ela vai se divorciar ou para ficar sozinho ou porque já está emendando uma outra mulher que está jogando mazinha para cima dele então o que eu estou falando? eu estou falando que ah não o divórcio quando parte do homem a traição quando parte do homem é positivo não é negativo certo? só que o divórcio e a traição feminina é muito mais negativo muito mais destrutivo e a diferença é o seguinte quando a mulher trai e se divorcia ela não paga quem paga é o homem e da mesma forma quando o homem trai ou se divorcia é ele que paga compreende? a mulher sai premiada de uma forma ou de outra sindicato bocetal o estado sendo cafetão agora vamos pegar um pontinho mais final dessa degeneração não é só o fato de que as mulheres podem ter todas as expectativas do mundo os homens não podem ter expectativas nenhuma o homem tem toda uma pressão para manter um determinado comportamento as mulheres podem fazer o que elas bem entenderem não é só a questão que da parte evolutiva dinâmica do relacionamento só está focando na mulher para ela receber a proteção e a provisão só que não está focando no homem para receber os descendentes para receber o sexo que ele quer receber e tem toda essa parte legal que no divórcio e na traição o homem sai punido a mulher sai premiada tem outra questão a degeneração está chegando num nível tão grande que agora a gente não tem só a normalização do adultério da infidelidade feminina como tem as lacradoras famosas dizendo que a mulher tem que ter o direito de trair feministas também falam isso em algum lugar tu viu ou já escutou que o homem tem que ter o direito de trair não né que engraçado realmente a gente eu acho que a gente vive numa sociedade ginocêntrica cara eu acho que a gente vive numa sociedade misandrica tudo faz sentido eu estou vendo a matrix agora só que não é só isso o negócio da cucagem está tão grande que a gente já vê manobras legais para o homem que está num relacionamento casual a mulher engravida não sabe se o filho é dele ou não o governo já está querendo se inserir ali e falar não o filho já é teu e tu vai ter que começar a assumir começar a pagar e depois tu recorre na justiça depois tu faz um exame de DNA sem contar a quantidade de cara que está lá namorando ou está casado e a mulher engravida de um filho ele só vai descobrir muito depois que o filho não é dele daí está ferrado sabe é totalmente uma normalização da cuquice que a mulher sair engravidando do outro cara e fazendo o trouxa assumir e é uma normalização da adulteria e da infidelidade feminina que vai desde as piadinhas sobre corno até a parte legal e o negócio está chegando num nível tão absurdo que agora a gente já teve nos últimos anos esse negócio do poliamor esse negócio dos relacionamentos abertos então veja bem para a mulherada não é suficiente elas terem o direito de pedir o divórcio a troco de nada trair sem ser punida sendo até premiada certo aquela normalização assim do adultério não tem mais consequências nem sociais nem legais agora a mulher também está fazendo pressão para exigir dos namorados e dos maridos relacionamento aberto porque é lógico isso daí isso daí é a receita perfeita para hipergamia veja bem tu pode ter uma situação na qual a mulher tem um bom beta provedor certo e daí imagina só ela conseguiu o beta provedor não precisa se preocupar financeiramente não precisa se preocupar com a segurança só que ela além disso ela ainda tem o direito de ter um relacionamento aberto com ele e poder sair transando com os alfas que ela quer transar entendeu e veja bem se quiser talvez até engravidar de um desses alfas e fazer o beta provedor sustentar que legal né cara realmente o negócio mas o homem o homem ele tem que se comprometer né ele tem que se casar ele tem que ter filhos ele tem que defender a instituição ele não pode de jeito nenhum trair não abandonar a companheira também esquece imagina o cara ficar curtindo ela durante anos agora vai abandonar ela quando ela está menos velha menos fértil não realmente isso é é um atentado contra ela sabe divorciar mesmo nossa abandonar a esposa abandonar os filhos não não pode agora vamos falar da parte biológica está mais do que provado e quem disser que não vai estar muito errado que a libido masculina ela é muito maior que a libido feminina a libido masculina ela é pelo menos aí umas oito vezes maior que a libido feminina da onde que veio esses cálculos vieram de pesquisas que compararam quantas vezes um canal um casal heterossexual transa quantas vezes um casal homossexual de dois homens transa e quantas vezes um casal de lésbicas transam e a diferença que deu entre o casal homossexual dois homens casal de lésbicas duas mulheres com a frequência com que eles transam certo deu oito vezes mais para o casal de gays de dois homens gays então daí a gente já tem essa diferença de libido e agora eu quero falar de uma parte interessante que é o seguinte é muito engraçado essa promoção que a sociedade feminista ocidental está fazendo dos relacionamentos de lésbicas dessa parte também de tirar o homem de dentro da família e dizer que o relacionamento entre duas mulheres é perfeito e que o homem não é necessário etc porque estatisticamente tem mais incidência de violência doméstica num casal de lésbicas de lésbicas porque é óbvio duas mulheres comportamento passivo agressivo mas não é só isso tem um termo que chamam de dead bedrooms que é para quando tem um casal de lésbicas justamente pelo fato das mulheres terem uma libido mais baixa que diz que elas ficam meses sem transar viram tipo colegas de apartamento sabe viram amigas muito raramente transam mesmo porque não tomam tanta iniciativa para fazer sexo então enfim e esse termo dead bedroom se aplica não só a casais homossexuais a casais heterossexuais também mas em casais heterossexuais geralmente usam o termo sexage marriage são casamentos sem sexo que é o caso do cara que está lá com uma namorada ou está com uma esposa e o cara está a meses sem transar com ela às vezes um ano sem transar com ela agora veja bem o casal está nessa situação independente de estar com filhos ou não e veja bem o homem ele é obrigado a continuar protegendo e provendo para a mulher porque senão ela pede um divórcio ela trai ela dá um pé na bunda dele agora o homem ele não tem o direito de exigir que ela sacie ele sexualmente certo e não tem o direito de exigir que dê descendente não tem o direito de exigir nada compreende o cara tem que ficar num dead bedroom que é um quarto morto tem que ficar num casamento sem sexo e dane-se se ferra então veja bem por que que o cara vai ficar nessa situação quantas vezes tu pode chegar na tua na tua esposa ou namorada modernete ginocêntrica feminista carreirista quantas vezes tu pode ficar preso num relacionamento com ela tomando iniciativa tentando fazer sexo com ela até uma hora que tu simplesmente desiste que a tua autoestima já era cansei desisti mesmo daí tu tem duas escolhas porque veja bem a mulher no casamento moderno ela pode buscar a provisão dela fora do casamento tendo a carreira dela só que o homem ele só pode buscar o sexo dele da parceira dele não pode buscar em outro lugar se buscar em outro lugar tá punido e se o arranjo é provisão em troca de sexo a mulher tá livre pra fazer o que bem entender e o homem não tá livre pra fazer o que bem entender resumindo tu tá tendo um sistema de escravidão mas voltando tem outro detalhe também imagina que o cara tá preso ali numa reunião estável num casamento com ou sem filhos o cara já tá ferrado entendeu porque legalmente ele já tá vinculado com essa mulher e a mulher simplesmente decide não transar mais com ele ou para de se envolver sexualmente e emocionalmente com ele e não dá a mínima por quê? porque ele tá protegendo ele tá provendo ela tá recebendo o que ela quer receber agora ele não tá recebendo o que ele quer receber a intimidade emocional a intimidade sexual ele não tá recebendo mas foda-se compreende? ele simplesmente ele tem que aguentar agora não é só a parte dele ficar insistindo tentando o quanto ele conseguir o quanto a autoestima dele manter quantas vezes tu consegue bater numa porta e ficar recebendo não compreende? e a mulher ela pode fazer isso agora se a gente for avaliar também na parte da violência doméstica das Marias da Penha etc esse fato do marido que tá pedindo pelo amor de Deus pra esposa transar com ele porque o pau dele tá tão seco tá tão seco já fazem tantos meses tantos anos isso pode ser caracterizado como um assédio pode ser caracterizado como estupro que maravilha né? e não é nem só isso tem outra questão também que isso tu vai pegar bastante naquelas autoras como a Esther Vilar que é o seguinte não é só essa parte da diferença de libido masculina do cara tá aprisionado com a esposa ou com a mulher da união estável dele e não poder se saciar não poder buscar isso em outro lugar porque ele tá preso legalmente com ela se ele for abandonar ela ou trair ele vai ter que pagar o preço pro cafetão estado tem outra coisa tem mulher que tá ciente dessa diferença de libido e elas fazem a greve de sexo no relacionamento pra ter acesso ao que elas querem elas podem fazer isso compreende? e não só isso tem o uso do sexo no relacionamento entre homem e mulher como uma ferramenta de controle como um mecanismo de recompensa que ela só vai recompensar o cara quando ele der os pulinhos e fazer o que ela quer que ele faça compreende? e por que que os homens caem nessa armadilha? eles caem nessa armadilha por causa do pensamento blue pill por causa do pensamento purple pill por causa dessa ideia cultural que o cara tem que se casar e tem que ser fiel e tem que se comprometer porém tem uma outra dinâmica de relacionamento que é muito importante que é a seguinte existem dois tipos de sexo existe o sexo validacional e existe o sexo transacional todo relacionamento saudável que é aquele relacionamento que a mulher não tá dando uma de gold digger ela não tá mirando no cara só por causa do dinheiro dele só porque ele é um betão porque ela quer um provedor quando a mulher tá fazendo isso é um relacionamento transacional é uma transação ela vai oferecer o sexo pro cara pra receber alguma coisa receber recursos ou comprometimento e é lógico esse comprometimento traduza pra recursos a partir do momento que vira a união estável vira o casamento o cara tá preso com essa mulher e pra devolver ela pra sociedade pro mercado sexual ele vai ter que pagar mas enfim isso é um relacionamento que já é totalmente tóxico já começa com a mulher procurando um beta provedor mas o relacionamento saudável todo relacionamento saudável ele começa com o sexo validacional sexo validacional é o seguinte a mulher começa a se relacionar com o cara porque ela se sente atraída por ele não tá pensando tanto no dinheiro no compromisso na provisão compreende? ela simplesmente quer transar com ele porque ela gosta dele ela acha ele atraente ela acha ele acima dela e ela quer de certa forma interagir com ele por causa disso isso é o sexo validacional isso é um sexo saudável a gente já conhece a dinâmica de relacionamento quanto mais o tempo passa a mulher exige mais proteção e mais provisão e ela vai tentar aprisionar o cara de tudo quanto é jeito seja através de um compromisso legal seja através de uma gravidez etc e daí depois que ela prende o homem e ela começa meio que betificar ela transformando um beta porque veja bem a gente tem uma sociedade atual que as expectativas das mulheres são mais irreais e mais inflacionadas do que em muita época da história da humanidade quando ela começa um relacionamento com um cara fazendo sexo validacional ela tem uma imagem do cara que muitas vezes é irreal o cara não é tudo aquilo entendeu? só que ela cria aquela imagem ela cria aquele monte de expectativa que muitas vezes é irreal até é inaceitável e conforme o tempo vai passando eles vão se comprometendo ela vai aumentando a quantidade de exigências dele da parte de segurança de provisão e muitas vezes o homem não consegue satisfazer essas expectativas da mulher ele começa a perder a imagem para ela ela começa a perder o respeito por ele começa a perder a atração por ele e daí a gente chega nessa situação desses relacionamentos de longa data que deixam o relacionamento pode se tornar um pouco morno mas ainda pode existir um certo respeito um certo companheirismo eu estou falando daqueles relacionamentos seja união estável ou casamento que passa um tempo bastante um tempo bem longo e por causa dessa expectativa irreal da mulher a mulher começa a perder o respeito pelo cara ela começa a deixar de ser companheira ela começa a destratar o cara e daí ela começa a fazer esses negocinhos a greve de sexo usar o sexo como ferramenta de controle certo? como mecanismo de recompensa para controlar o cara porque veja bem é que nem eu falei a mulher ela pode buscar a provisão dela mesmo depois de estando casada ela pode ser uma carreirista ela não precisa abrir mão da carreira dela para se tornar uma dona de casa para se tornar uma esposa uma mãe só que o homem ele tem que continuar protegendo e provendo e não ouse ter acesso a sexo fora do casamento quer dizer a mulher ela não o homem não tem um monopólio em cima da mulher para ela só ter que pegar a provisão dele agora a mulher tem um monopólio em cima do homem que o homem só pode pegar o sexo dele que interessante né? agora novamente se coloca na situação desse cara desse cara que se relacionou com a guria e chegou o estágio de talvez ter feito filho nela talvez ter chego em algo que caracterizasse o nenhum estável talvez ter se casado com ela se coloca na situação desse cara a mulher está livre para fazer o que ela bem entende ele é um prisioneiro ele é um escravo legalmente culturalmente o cara é um escravo agora tu vai querer me dizer que o cara não tem o direito de dar o pé na bunda não tem o direito de pedir o divórcio não tem o direito de trair sinceramente não eu não tenho como concordar com isso entendeu? eu não estou defendendo que é algo positivo eu não estou defendendo que todo mundo tem que fazer só que eu estou falando que é algo que dependendo da situação é aceitável e não só isso o cara tem que ter o direito de fazer isso se ele quer fazer ele vai ter que pagar os preços certo? ele vai ter que pagar o preço ali quando ele se divorciar ele vai ter que talvez perder a guarda dos filhos e tudo mais só que tu tem que lembrar o seguinte cara não é só essa questão de hoje em dia só a mulher ter expectativa só a mulher poder exigir o homem não ter expectativa o homem não poder exigir de nada em troca o homem também é um ser humano tá? o homem também ele tem que ter direito a alcançar a satisfação na vida dele a ser feliz eu não estou falando daquele negócio de hedonismo compreende? se o cara está em um relacionamento ruim e ele quer cair fora cair fora cara ele não tem que ficar num relacionamento tóxico compreende? porque a outra coisa que também eu ia esquecer de falar veja bem essa é uma parte muito importante e eu já falei em outros vídeos uma coisa que até o pessoal conservador e tradicionalista do Brasil esquece é o seguinte a gente tem muitos casos aí dessas emissol e dessas divorciadas as capivaras modernetes que é o seguinte a mulher até é uma boa mãe ela é uma boa mãe só que ela não é uma boa esposa ela não é uma boa companheira veja bem é bem esse negócio aí dos relacionamentos tóxicos da mulher que começa a desrespeitar o cara começa a tratar ele mal começa a negligenciar ele emocionalmente e sexualmente ou começa a usar até a intimidade o sexo dela como uma ferramenta de controle então veja bem a gente tem realmente uma epidemia depois das últimas décadas desse período dos filhos do feminismo né de mulheres que até são boas mães só que são péssimas esposas e péssimas companheiras isso é uma coisa que o pessoal tradicionalista e o pessoal conservador eles esquecem né que se eles defendem a família a tradição as cobranças tem que vir dos dois lados as cobranças tem que ser feitas em cima dos homens e em cima das mulheres o negócio tem que ser um pacote completo não adianta de nada a mulher ser uma boa mãe e não ser uma boa esposa não ser uma boa companheira e agora pra pra concluir esse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus vídeos o pessoal já deve ter percebido mas é de compartilhar uma história da minha vida pessoal que é o seguinte o meu pai quando eu era bem bem pirralho ele traiu a minha mãe ele se divorciou dela e uma das maiores cagadas que eu fiz na minha vida foi ficar carregando uma água dele culpando ele e sabotando o meu relacionamento com ele durante duas décadas porque isso é uma coisa totalmente tradicom isso é uma coisa totalmente escravoceta isso é uma coisa totalmente blue pill tu tomar as dores da tua mãe veja bem o que eu falei ela pode até ser uma boa mãe mas ela pode ser uma péssima esposa uma péssima companheira então como é que tu vai exigir que teu pai fique preso? compreende? e o meu caso é um bem de carteirinha minha mãe era uma modernete fez faculdade era aquela que levantava a voz pro marido desrespeitava o cara voltava do trabalho e ele não tinha aquela paz dentro de casa e eu tô naquelas exceções que quem era agressivo verbalmente e até fisicamente dentro da minha casa era minha mãe não era o meu pai então como é que eu vou exigir que o cara ficasse prisioneiro disso compreende? e o pior que eu fiz foi isso eu tomei as dores da minha mãe veja bem os problemas de relacionamento dela são dela se ela foi uma má esposa se ela é uma má companheira pra homens apesar de ser uma boa mãe o problema é dela não é meu eu não tenho que puxar esse problema pra mim mesmo porque como aconteceu com meu pai e acontece com outros pais que acabam se divorciando das mães dos caras o que que acontece? o meu pai ele rejeitou a minha mãe compreende? ele rejeitou ela porque ela não era uma boa companheira ele disse não pra ela ele cortou o relacionamento com ela manteve depois um relacionamento educado depois que passou aquela aquela guerra do pós-divórcio só que ele nunca mais proveu pra ela nunca mais fez favores pra ela nunca mais deu satisfação pra ela só que em contrapartida o relacionamento dele comigo e com meus irmãos manteve continuou ajudando financeiramente continuou me ouvindo mundos e fundos pra passar tempo com a gente tentou até pegar a guarda de um dos filhos pra ele não conseguiu resumindo tem que entender o seguinte quando teu pai se divorcia da tua mãe independente de trair ou não ele tá rejeitando e dizendo não pra tua mãe isso é problema de relacionamento dela não é problema contigo tu não tem que puxar essa dor pra ti tu não tem que sabotar o teu relacionamento com teu pai e eu vou falar uma coisa agora pro pessoal aqui que também é filho do feminismo que tem um pai que foi ausente ou que traiu que se divorciou para um pouco de prestar atenção só no que a tua mãe falou a respeito do teu pai que muitas vezes ela pode ter feito uma alienação parental no meu caso foi uma alienação parental mínima escuta o lado da história dele se aproxima dele e vê se não pode ter surgido uma situação dessas uma situação de um cara que acabou casando e fazendo filho sem saber o que tava fazendo sem conhecer as leis ou pior as leis foram alteradas depois que ele se casou e daí também pegou uma mulher que ok podia até ter se tornado uma boa mãe mas era uma má companheira pode ter negligenciado ele pode ser uma companheira tóxica e daí tu vai defender que esse cara tem que ficar aprisionado? tu vai defender que esse cara tem que ser aquele gado de valor que vai ficar mantendo o relacionamento com a mulher e com os filhos mantendo ali a família custe o que custar? quer dizer o cara não pode ter a satisfação dele não pode ter a felicidade dele tem que permanecer preso eternamente isso é um dos maiores arrependimentos que eu tenho da minha vida imagine isso duas décadas carregando essa mágoa culpando o cara e sabotando o relacionamento com o cara por que que eu mudei de opinião? não foi só a Red Pill foi porque eu também eu cresci e tive os meus relacionamentos tóxicos de mulheres que me negligenciavam sexualmente emocionalmente só que a minha sorte é o seguinte eu tive esses relacionamentos tóxicos com mulheres que não eram boas companheiras no longo prazo eram boas companheiras no comecinho na fase de lua de mel porém eu tinha a minha casa eu tinha o meu salário cada um tinha a sua casa cada um pagava a sua conta e eu não caí na armadilha do cafetão estado eu não cheguei a morar junto eu não cheguei a casar eu não cheguei a fazer filho então pra mim foi muito fácil dar o pé na bunda pra mim foi muito fácil não trair eu não precisei me divorciar eu tive acesso a minha liberdade sem ter que pagar o tributo pro sindicato bucetal agora imagina a situação por exemplo do meu pai o custo que o cara teve que pagar pra terminar o relacionamento tóxico ele tinha que ficar aprisionado? não compreenda isso porque depois que eu tive as minhas experiências de relacionamento de relacionamentos tóxicos de mulheres que não eram boas companheiras e associei isso com o conhecimento que eu tenho das leis a minha visão mudou aliás a minha ideia a respeito por exemplo do meu pai passou de ser uma que eu culpava o cara pra algo que eu comecei a ganhar um respeito bem maior por ele porque o cara fez aquele negócio redpill o cara se comprometeu consigo mesmo ele chegou naquele estágio da vida dele que já tava na meia idade e ficou fez análise olha eu me dediquei pra mulher eu me dediquei pra filhos eu tô infeliz eu tô insatisfeito eu tô aprisionado e o cara soube dizer não ele soube terminar o relacionamento tóxico ele pagou o preço que ele tinha que pagar em um mundo ideal se a mulher estuda a mulher trabalha o cara não tinha que pagar nada compreende? não tinha que ter partida de bem tinha que ser guarda compartilhada a mulher arca com metade dos custos da criança o homem paga com a outra metade se a mulher não tem condições a guarda vai pro pai entendeu? o mundo perfeito seria isso mas a situação do meu pai como a situação de muitos homens foi uma situação de que ele teve que pagar compreende? e aí que tá aqui é o que eu falei redpill é o cara que se compromete consigo mesmo com a sua liberdade com a sua felicidade independente das convenções sociais independente das normas sociais não importa se essas normas estão vindo do governo estão vindo da cultura estão vindo das mulheres estão vindo dos escravocetas dos conservadores o cara se comprometeu consigo mesmo e já que ele passou aquela período até a metade da vida dele se dedicando pra mulher e pra filhos e ficou insatisfeito ficou infeliz e ele resolveu dedicar a outra metade pra ele compreende? isso daí ganhou o meu respeito e agora a questão é a seguinte só pra encerrar com chave de ouro esse vídeo porque o pessoal vai falar não, mas tu tá ainda defendendo que o homem pode dar o pé da bunda pode divorciar pode trair pode fazer o que bem entender e ser donista e tudo mais já disse que eu não fiz isso já expliquei dependendo da condição e da situação atual que a gente vive hoje em dia traição do cara é bem menos destrutivo que a da mulher e se ele tá sendo negligenciado olha, sinceramente cara uma mulher que deixa passar um mês sem fazer sexo com o companheiro dela merece tomar na bunda merece ser traída vamos falar a real agora merece tá entendendo? não tá cumprindo pro lado da barganha dela tá sendo egoísta pra cacete porque não dá a mínima pras necessidades do companheiro dela sério, isso é uma falta de empatia um nível de egoísmo absurdo mas enfim, voltando o pessoal pode até dizer que não eu tô sendo muito machista tô sendo muito misógino tô defendendo demais o meu pai mas vamos passar mais um finalzinho dessa história, um finalzinho que é alguma coisa bem do começo da história eu tive um irmão que não teve nem a oportunidade de nascer um irmão que foi assassinado muito antes de eu nascer e muito antes dos meus pais se casarem conforme eu falei a minha mãe foi essa mulherzinha metida feminista que fez universidade que não respeitava o marido que levantava voz pra ele entendeu? que queria ser independente zona o que que aconteceu? ela abortou esse meu irmão mais velho que foi assassinado foi assassinado, aborto e assassinado ele foi abortado sem o conhecimento do meu pai e sem o consentimento do meu pai compreende? e mesmo depois que meu pai descobriu isso ele ainda aceitou se casar com ela e fazer mais filhos com ela e qual foi a recompensa dele? um relacionamento tóxico no qual ele não era saciado e ele tava infeliz compreende? quer dizer, nesse arranjo desse relacionamento tóxico que tá voltado só pras necessidades da mulher e não dá a mínima pras necessidades dos homens que é o que a sociedade atual faz nesse arranjo meu pai não pôde esperar nada entendeu? ele ainda aceitou se casar com a mulher aceitou fazer filhos com ela e tudo mais só que nesse arranjo o que que foi o crime do meu pai? meu pai ele sacrificou um relacionamento ele sacrificou uma ideia algo intangível ele sacrificou um relacionamento que já tava fraquejando já tava morrendo era tóxico não era saudável o que que a minha mãe sacrificou? ela sacrificou o primeiro filho do meu pai e depois ainda tem gente que tem a cara de pau de querer pregar que o amor de mãe é incondicional não cara, não é sinceramente, caso encerrado só que a mulher que o amor de mãe é incondicional